Mais um aí, Rony! Estou só, sentindo os lazios Tocando nos meus, juntinhos Um novo dia nasce, eu saio a te procurar Me sinto só, você não está Uma loucura, um encontro que aconteceu Minha cabeça, só da você rir Será que um dia sua boca vai me beijar? Será que um dia a gente vai se encontrar? Você não sai nenhum segundo da minha cabeça Minha pequena, volte logo antes que enlouqueça Estou me sentindo um estranho para ser um menino Sonho com o dia em que você voltar Com a vontade louca de ficar com você Juntinho O novo dia nasce, eu saio a te procurar Me sinto só, você não está Uma magia, um encanto que aconteceu Minha cabeça, só da você rir Será que um dia sua boca vai me beijar? Será que um dia você vai me procurar? Você não sai nenhum segundo da minha cabeça Minha pequena, volte logo antes que enlouqueça Estou me sentindo um estranho para ser um menino Sonho com o dia em que você voltar Com a vontade louca de ficar com você Juntinhos Juntinhos Estourou, Casimiro! Jovem, 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 Jovem. Jovem, 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 Jovem. Jovem, 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 Jovem. Jovem, Jovem, Jovem. Jovem, 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 Jovem. Eu me intriguei demais E nessa história só quem perdeu fui eu Mas eu não volto atrás, eu vou ficar em paz Tô sabendo que você está aí De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral E hoje o que cê quer de mim? De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral E hoje o que cê quer de mim? De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral Achou que ia perder, se deu mal De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral E hoje o que cê quer de mim? É só um boi tchau E o que cê quer de mim? É só um boi tchau Procurando amor, só que ninguém te ama E o que cê quer de mim? Isso é novo estilo Falando de amor Bora mais um ao seu doutor O coração apaixonado Forrozão O estilo da galera Sinceramente eu cansei Desculpe, mas eu cansei Tá difícil assim Ou você me olha ou eu procuro algo melhor pra mim Não deixe que eu me ama depois Depois que acaba nós dois Aproveita Enquanto ainda existe amor Vem cá, me abraça Me beija, me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Diz que tá tão saudade Me ama de verdade Vem cá, me abraça Me beija, me ama Me joga na tua cama Deixar a vaidade Diz que tá tão saudade Me ama de verdade Me ama de verdade Rolou de mila Mério Terezinha, aquele abraço Outra noção O Aladinho O Aladinho Não deixe que eu me ama Depois que acaba nós dois Aproveita Enquanto ainda existe amor Vem cá, me abraça Me beija, me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Vem cá me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Vem cá me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Vem cá, me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Me ama de verdade É novo estilo pra você Oi coração apaixonado Coladinho, coladinho, bora! Me ama de verdade Me ama de verdade Me ama de verdade Ó aí de casa, bora compartilhar o link, bora curtir Bora deixar aquele like especial Ô coração, coração! Coladinho, coladinho, ô! Me ama de verdade Me ama de verdade Me ama de verdade E louvando só nós Calando de amor Me ama de verdade Ô, bom demais! Segura baixinho, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí Ô coração! Ô coração apaixonado demais Você me pediu pra te esquecer E só que agora Você me ama de verdade Você me ama de verdade Não é feliz Eu não, eu não consigo Eu não consigo acreditar É hora de verdade É hora de ser feliz No canal do YouTube No canal do YouTube Você me ama de verdade Você me ama de verdade Você me ama de verdade Eu não, eu não consigo Você me ama de verdade Você me ama de verdade Você me ama de verdade Eu não consigo E quando o som do paredão toca Você me ama de verdade 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 Eu não consigo Oh, só um dia gostoso Seu! E quando o som do paredão toca Você gosta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Olha o PZ-9, China Ai, bebê Alô, meu parceiro, maior pinturas Tamo junto aí, meu rei Para aí Assim É, doutor Ana Maria, Ana Maria Ana Maria do Batista Compartilha de novo o nosso sertão Ana Maria caiu na rede Compartilha de novo o nosso sertão Vai de manhã no curral Botar o leite maduro Vai cavarrendo o muro do nosso quintal Olha tomada e cebola Banho de açúcar moçada Vindo de uma manhã de dois Só pra deixar pra depois E o bom demais é se amar Ai, meu Deus! Bora, Dudu, rapaz! Bora, reclamações! Ana Maria do Batista Compartilha de novo o nosso sertão Ana Maria caiu na rede Galera da torre forte, segurança Vai de manhã no curral Botar o leite maduro Vai cavarrendo o muro do nosso quintal Olha tomada e cebola Banho de açúcar moçada E não tinha um bombaião de dois Pra deixar pra depois A gente pode se amar Vai de manhã no curral Botar o leite maduro Vai cavarrendo o muro do nosso quintal Olha tomada e cebola Banho de açúcar moçada E não tinha um bombaião de dois Pra deixar pra depois A gente pode se amar Se amar! Ui, meu Deus! Simbora! Bora Zé Ivo, rapaz! Galera de Brasília E curtindo o novo estilo Galera de São Paulo Alô, meu parceiro Júnior Guerra Bora, meu compositor Jardim Alô, Júlio Mar, meu rei Bora, Rochinha Bora, Renato Bora, Sueli Mar, Júnior Esse é o porrozão novo estilo Tá com o pau, doutor da putaria Vai, 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 vai Bora ter uma guerra Quero abraço Bora, Sueli Mar Tamo junto Meu pai, minha mãe Alô, Edmilson Alô, Anália Galera da Vagem Grande Alô, Wesley Alô, Gabriel Batista Vai, vai, vai É, tá o piseiro, meu irmão Essa, essa eu vou ser gostei Vai mandar o piseiro Vai mandar o, vai mandar o passinho Alô, Gabriel Batista Alô, Gabriel Batista Eu curto um mês Um beijo, um beijo, um beijo Lá do cheiro A cachaça é a nua E quando não tem reza Eu curto um mês Um beijo, um beijo, um beijo Lá do cheiro A cachaça é a nua E quando não tem reza Calça Alô, galera de Redenção, meu irmão. Bora, Mirage. Bora. Bora, Tami Bronze. Galera de Redenção, tá lá na estiva. Alô, Tami Bronze. Alô, Claudio Produções e Corrente. Tá falando mal de mim, Deixando é o que eu não tornei aí. Teu curto mesmo, beijo bem, Vá no chão, a cachaça é a mão lá, E quando não tera sai. Teu curto mesmo, beijo bem, Vá no chão, a cachaça é a mão lá, E quando não tera sai. Em que semana, eu caço a botinha, Alça aberta, chapa, E no merro, Da voltada, Borró e banqueiro. Pensa num trem bom, Pensa num trem bom, Dinheiro, cachaça e bolera, Pensa num trem bom, Pensa num trem bom, E quando não tera, cachaça e bolera, Pensa num trem bom, Pensa num trem bom, Dinheiro, cachaça e bolera, Pensa num trem bom, Pensa num trem bom, Ei! Ei! Sim! fog Frym об ometul Real gill Ele é no Brasil, Oene de nós que temos. Bão raghba tissu, Bah, bá! Sim! Rimo, de rimo! Urg! Bora aí, é show Bora mais um, vai Relaxa, felizmente acontece Cega a vida esquece, não tem pra que estresse Acorda, dá uma chance pra mim Eu te faço feliz, só preciso de ti E vou te mostrar, não vou fazer você sofrer E pra finalizar, escute o que eu vou te dizer Se acabou, não era amor Não era amor, nunca foi amor Se acabou, não era amor Nunca foi amor Se acabou, não era, não era, não era, não era, nunca foi amor Se acabou, não era amor, não era amor, nunca foi amor Segura, 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 segura assim ó Se acabou, não era amor, não era amor, nunca foi amor Se acabou, não era, não era, não era, não era Nunca foi amor Se acabou, não era amor Não era amor, nunca foi amor Se acabou, não era amor Não era amor, nunca foi amor Traz um para tudo aí, menino! Traz um para-tudo aí pra mim Baruluz Henrique, rapaz, baruluz Galera, eu tô milho ensacado Diretamente do cerrado Qualidade menor, pensa só lá Você encontra na borracharia do Sino Assim, ó Vem, só Sábado na balada A galera começou a dançar E passou uma menina mais linda E a coragem que comecei a falar Baruluz, baruluz Sábado na balada A galera começou a dançar E passou uma menina mais linda E a coragem que comecei a falar Assim, ó Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te... Vai Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Bora aí, gravações O melhor de Bom Jesus Pode eu pisar, seu menino Daqui a pouquinho eu vou falar Da loja da minha amiga Caira De Camor de Marcos Assim, ó Sábado na balada A galera começou a dançar E passou uma menina mais linda E coragem que comecei a falar Bora, cai, produções Sábado na balada A galera começou a... Oh, rebolar assim, vai E passou uma menina mais linda José, o que eu coragem Falou assim, ó E começou a falar José falou assim pra ela, ó Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa Assim você me mata Alvanteira do Du E ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Bora, tamiz Galera da Piaçaba Aquele abraço Tamo junto e misturado Galera da trilha dos caviões Olha, meu pincel Bora, mais um Nossa, meu doutor Alô, Salvador S.B. Produções e com Jesus Lama no pincel Simão O povo não passa isso Não fiquem de bobeira Puxa logo essa carta E riencaína vai nascer E já tem gente Se tem outro vento, se tem ré, alguma aí, se tem venta escondendo O povo não passa isso, não fique devolver Puxa logo, bota devagarinho, ó seu Rota Bora Zezinho, CD, seque forte segurança Só condição, recarreta, se zoeira, é bagaceira, é bagaceira Eita, bagaceira, é bagaceira Só condição, recarreta, se zoeira, é bagaceira, é bagaceira Só condição, recarreta, se zoeira, é bagaceira, é bagaceira, é bagaceira Só condição, recarreta, é caindo na PP Bora Rodrigo, Pacadão, meu rei, bora Zé Carlos Produções de Formosa Bora lá em Salenca, em Brasília E já tem gente ver, se tem ano, tô vendo Se tem ré, alguma aí, se tem venta escondendo Por favor, não passa isso, não fique devolver Puxa logo essa só fone, vem cair na bala E já tem gente ver, se tem ano, tô vendo Se tem ré, alguma aí, se tem ano, tá escondendo Por favor, não passa isso, não fique devolver Vai puxando o tecladinho, te zoeira É bagaceira, é bagaceira Só condição, recarreta, se zoeira, é bagaceira, é bagaceira Vai, 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 vai Bora maiorzinho, rapaz, que turas É bagaceira, é bagaceira Só condição, recarreta, se zoeira, é bagaceira, é bagaceira Só condição, recarreta, se zoeira, é bagaceira Só condição, recarreta, se zoeira, é bagaceira Só condição, tirufa É Regina Silva A galera de Brasília, Alô, a Triele A trinta cantora Alô, Cris Santiago É pra banca É ao vivo D.K. Multimarcas O braço J.K. 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 E tem um lado bom também Ela me dá carinho, não me deixa sozinho E faz amor como ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de montão Não quero mais ninguém E ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de montão Não quero mais ninguém Me mata até mais faz bem Bora Kennedy, rapaz Kennedy de Santiago, tamo junto, meu rei Olha o Piseu Bora Zé Carlos Produções A de Formosa, tamo junto, tamo junto, tamo junto Bora Rodrigo Pancadão Rodrigo Pancadão, bora sim, bora aí, bebê Assim, ó E todo dia ela briga comigo E me chamar de safado, me dá tapa na cara E fala, 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 fala E me deixa a caixa e vai pra casa comigo Não deixa eu beber E meus amigos falam Sua mulher que manda em você Mas não é bem assim E tem um lado bom também Ela me dá carinho, não me deixa sozinho E faz amor como ninguém Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de montão Não quero mais ninguém E ela aperta a minha mente Eu amozão, eu amo de montão Não quero mais ninguém Me maltrata, mas faz bem Bora Dudu Me maltrata, mas faz bem Ela é meu amorzão, eu amo de montão Não é nem mais ninguém Abre aí, meu filho, abre aí Bora Dudu Alô, cheio de junto, patrão Tô me sentindo um estranho Parece um menino Quem sabe um dia você vai voltar Com a vontade louca de ficar Com você Juntinho Demorou Mas aconteceu Você e eu Juntinhos Foi tão bom Sentir os lábios seus Colado nos meus Juntinho E aí Um novo dia nasce, eu saio a te procurar Me sinto só Você não está Uma magia, um encanto que aconteceu Minha cabeça Só da você E aí E aí Será que você vai voltar a me procurar? Será que um dia sua boca ainda vai me beijar? Você não sai nem o segundo da minha cabeça Minha pequena, volte logo antes que enlouqueça Alô, Raquel Tô me sentindo um estranho Parece um menino É da palestina Uh, uh, uh Esse é o meu dia você vai voltar Com a vontade louca de ficar Com você Juntinho Alô, Rete, que tempo Volta pra cima Doando cinquenta reais Que ele pode abraçar O coração apaixonado Falando de amor Bora lá Bora, Nairo Fernanda Aquele abraço Senhor Um novo dia nasce, eu saio a te procurar Me sinto só Você não está Uma magia, um encanto que aconteceu Minha cabeça Minha pequena, volte logo antes que enlouqueça Será que você vai voltar? Será que você vai voltar a me procurar? Alô, Rete, que tempo disso a boca ainda vai me beijar? Você não sai nem o segundo da minha cabeça Uh, 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 uh Minha pequena, volte logo antes que enlouqueça Tô me sentindo E você não me sentindo Meu compositor Vestorado Alô, Jundelmar Alô, Renato Bora, Sidesso A cada um, meu rei Barelana Alô, Rojinho Alô, Raço Entendimento Bora, mais um Agora, Kézia Marques Galera de Riachofri Alô, Tavisson Marques Galera do Palmeiras Se ouvir o disco Vem dançar, porra aí É ao vivo, é ao vivo, é ao vivo, é ao vivo Chama da borracha Alô, meu patrão Zé Carlos da Formosa Aquele abraço, meu rei Vem curtir meu som Vem dançar pra valer Aqui nesse forró Eu quero ver você mexer Bola com a mão pra cima Bate pra me separar Vem balão desse som A gatinha vai dançar E vem dançar forró Vem dançar pra valer Aqui nesse forró Eu quero ver você mexer Coloca a mão pra cima Bate pra me separar Não embalo desse som As gatinhas vão dançar E vem dançar Vem curtir meu balançar Quero ver Essa galera delirar Vem dançar Vem curtir meu som Vem curtir meu som Vem dançar pra valer Eu quero ver essa galera delirar Bora Dudu Quebra aí meu rei Ai meu forrózão Esse é o forrózão novo estilo Alô galera de São Paulo Tamo junto Alô de Vance e Durdé Chama 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 Vem curtir meu som Vem dançar pra valer Aqui nesse forró Eu quero ver você mexer Coloca a mão pra cima Bate pra me separar Não embalo desse som A gatinha vai dançar Vem curtir meu som Vem dançar pra valer Aqui nesse forró Eu quero ver você mexer Coloca a mão pra cima Bate pra me separar Vem embalando esse som Vai, vai, vai E vem dançar E vem curtir meu som A dança, ó Quero ver Essa galera delirar Chama Vem dançar E vem curtir meu som Quero ver Essa galera delirar Tá com o pau, Dudu E esse é o forrózão novo estilo Ao vivo Agora meu sófoneiro José da Cordeão, meu rei Rei Júnior Eu tô pensando em pedir ele Pra ser meu som Completando mais uma data Aprendeu com o Negui Bora Douglas, bora Douglas É das couve, aquele abraço Tamo junto, tamo junto Eu não sei se eu desço aqui até embaixo Eu vou descer, eu vou descer Pega só Assim, ó Aqui, ó Aqui, ó A dança, a dança, a dança A dança, a dança Seu ru, seu ru Ai, meu Deus Sai do meu Estouro Bora mais uma, bora mais uma Mais um piseiro Alto do rei com a cara E briga comigo, faz confusão Do nada termina sem explicação Eu quero ver o swing, tá aí tu vai Não sabe se quer ir ou ficar Vira minha cabeça ao contrário Mas quando eu saio Ela vem de novo Fazendo mil vezes mais gostoso Eu já teria dado tchau Adeus, bye bye E se não fosse aquele love Lovezão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau Adeus, bye bye E se não fosse aquele love Lovezão da porra que a gente faz E me faz voltar atrás Alô, é de você do Zé É de São Paulo Tamo junto, meu rei Alô, de Ara Cheiro no coração Beijo Para a loja se quer ir Redenção E briga comigo, faz confusão Do nada termina sem explicação Seu temperamento Seu temperamento é bipolar Não sabe se quer ir ou ficar Vira minha cabeça ao contrário Mas quando eu saio Ela vem de novo Fazendo mil vezes mais gostoso Eu já teria dado tchau Adeus, bye bye E se não fosse aquele love Lovezão da porra que a gente faz Eu já teria dado Adeus, bye bye E se não fosse aquele love Lovezão da porra que a gente faz E me faz voltar atrás Eu já teria dado tchau Adeus, bye bye E se não fosse aquele love Lovezão da porra que a gente faz E me faz voltar atrás Vai meu parceiro Adonaldo do Espetinho Que abraça meu rei Tamo junto e misturado E esse é o forroso Novo estilo Chama no piseu Bora se despa cada um Meu rei Para o meu gordinho Eu quero ver o seu interno Ele tá no Pará Tudo Mas eu Olha o Zezinho C10 Quero abraço meu rei Tamo junto Olha o pata Rimo Ele é encarra derrubado Rodinho para andar Só que ele é atentado Eu pensava em matar Lá encarra derrubado Rodinho para andar Só que ele é atentado Tô pensando em matar Só que ele é atentado Pra poder pegar De novo Vou chamar meu parceiro Cada um E pega o pata E pega o pata Pega o pata E pega o pata Chegou! Chegou! Que nunca se inscreveu, se inscreva no nosso canal, a gente agradece o coração, tá bom? E você que nunca fez a sua doação, pode doar cinco centavos, um centavo, dois centavos, três centavos, fazendo o Pix, na conta do meu parceiro Islã Ribeiro, tá bom? A gente agradece o coração. Agora quero ouvir você brincando comigo, a dança do Patinho. Regiúnior Silva, fala Cacemiro. Você gostou do Patinho? Tô cagajando igual o Pato. Regiúnior, a galera lá de Minas Gerais, Tiago Jardel e Rochinha de Minas Gerais, estão doando trinta e cinco reais. Olha! Muito obrigado! Galera de Minas Gerais, estão doando trinta e cinco reais. Ei! Não vai tudo não, só segura. Agora filho, produção, galera, lá do Lourenço, da Taperinha. Alô, filho, Central Bar, tamo junto. Olha esse São Batalho. É o Jumento? Amanhã eu quero ver compartilhar você, compartilhar com dez pessoas e seu contato, tá bom? Você que tá nos assistindo, né? Bota aqui, ó. Prepara, João. Bora, Diné, Cabelos. Um, dois, três, quatro. E pega o pato, pega o pato. E pega o pato, pega o pato. E pega o pato. Aí, ué, ó. Ué, 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 ué. Segura, meu irmão. Rima! Agora Luiz Gustavo, rapaz. Galera, dá. É o rima, meu irmão. Só por ser o que o coração queria. Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. Aquele abraço só você que tem, aquele beijo é só você que tem. Volta a beber, volta, neném, se não for você, não vai. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Volta a beber, volta, neném, volta a beber. E eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Volta a beber, volta a beber. Se não for você, não vai ser ninguém. Só por ser o meu coração querido. Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. Aquele abraço só você que tem, aquele beijo é só você que tem. Volta a beber, volta, neném, volta, neném, se não for você, não vai. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Volta a beber, volta, neném, volta a beber. Volta a beber, volta, neném, volta a beber. Volta a beber, volta, neném, se não for você, não vai. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Volta a beber, volta a beber, volta a beber. Volta a beber, volta, neném, se não for você, não vai ser ninguém. Volta a beber, volta, neném, se não for você, não vai ser ninguém. Ela me disse que ia embora, mas eu não acreditei. E aí? Nem sei que fosse emoção gordo que eu causei. Fala o Zé Henrique! Estou sozinho aqui, sozinho sem ela, ela foi embora, me deixou sem chão. Eu te dou aqui, não sei a fonte, eu, homem, alegria, bate meu coração. Tá um rato aí. Ela me disse que ia embora, mas eu não acreditei. Pensei que fosse emoção gordo que eu causei. Estou sozinho aqui, sem ela, ela me deixou. Perdido aqui, não sei a fonte, levou meu coração, batiu meu coração. Tá um rato aí, sem ela aqui, eu estou perdido. Eu só sei chorar, eu faria qualquer coisa pra ela morrer. Faz, vem, vem me ajudar a encontrar, vai, traga de volta pra casa. E, só assim, como era a tristeza que tá. Tá um rap aí, e tá sem ela aqui. Eu só sei chorar, eu faria qualquer coisa pra ela morrer. Tá um rap aí. Eu só sei chorar, eu daria qualquer coisa pra ela morrer. Alô, meu parceiro, doutor veterinário Cairo Fernandes Ferreira. Alô, doutor Caio Fernandes Ferreira. Alô, meu doutor veterinário Irlei. Alô, doutor Caio Fernandes Ferreira. Tá aí nos assistindo. É de Goiânia. Alô, Leirinho de Goiânia. Moleque mais rico de Goiânia. Edvaldo do Tabacu. Forrosão. Novo estilo. O estilo. Alô, Edvaldo do Tabacu em Brasília. Para trazer ela. Vai achando que é fácil. Vou viver com a dor. Esquecer um grande amor. Vai achando de boa. Tocar o meu beijo. Pelo de outra pessoa. Quando a saudade bater. Cê vai chorar. Vai beber. Vai ligar. Querendo voltar. Eu vou falar que não quero. Beijando sua boca. Falar que te odeio. Virando sua boca. Mete quatro paredes. No carro escuro. Você vai ouvir um eu te amo por segundo. Por segundo. Eu vou falar que não quero. Beijando sua boca. Falar que te odeio. Virando sua boca. Mete quatro paredes. No carro escuro. Você vai ouvir um eu te amo por segundo. Por segundo. Uô, 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 UÔ. Vai achando o que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Virando sua roupa Mete quatro paredes no quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Virando sua roupa Mete quatro paredes no quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Por segundo Alô, Pio, é Marque Boja, abraço, meu Lozão especial Um abraço Pra Amanda Borges Alô Adriana Aniversário antes da semana, né? Alô, Amanda Borges Aniversário antes da semana Aquele abraço Tá lá em Valparaíso Curtindo o novo estilo Moroendo, coração de mãe Chama Oh, meu Deus do céu Só que é pra recordar meu parceiro Caralho, meu bem E aí? Eu ontem à noite sonhei com ela Ela estava em um jardim de flu Seu traje era de vencedor da fé E o jardim era um jardim de flu Eu ontem à noite sonhei com ela Ela estava em um jardim de flu Seu traje era de vencedor da fé E o jardim era um jardim de flu Pelas estradas que eu tenho a andar E pelo mundo eu tenho a dormir Tenho a dormir e tenho a andar E nunca tem sonhado um sonho colorido Tenho a dormir e tenho a andar E nunca tem sonhado um sonho colorido Eu ontem à noite sonhei com ela Com um sonho lindo, puro e verdadeiro Quando acordei, foi sentindo o chefe Chamando o nome dela Abraçando o travese Quando acordei, foi sentindo o chefe Chamando o nome dela Balançando o travese Balançando o alvo de pereses iguais Saquendo o vestido em ritmo de raquejada Para o meu raqueiro, ela Rimo Para o senhor, meu raqueiro Para Cristo Olha o Joaquim, JBS Produções Aquele abraço E ontem à noite sonhei com ela Ela está no jardim de luz Sem o traje e ela De princesa velha E o jardim era um jardim de luz Eu ontem à noite sonhei com ela Ela está no jardim de luz Sem o traje e ela De princesa velha O jardim era um jardim de luz Pelas estradas que eu tenho a dar E pelo mundo que eu tenho ir Tenho dormido e tenho a rodar E nunca tenho sonhado Sonho com o lorim Tenho dormido e tenho a rodar E nunca tenho sonhado Sonho com o lorim Eu ontem à noite sonhei com ela Sonho lindo Por viver Quando acordei Vou sentindo o cheiro dela Olha Chamando o nome dela Quando escutei Vou sentindo o cheiro dela Chamando o nome dela Abraçando o travesíro Para se empurrar Para o meu raqueiro Repertorou Vamos ver se é para o meu parceiro Santiago Alô, Telvira Alô, Telzinha Um abraço Tamo junto Bora Santiago É da PJNet Alô, Telvira Coração de mãe Alô, mano, rapaz É do coração de mãe Um abraço Segura É, Junior Bora, Júnior Mecânica, meu menino Bora, J JBS Traduções Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um Bora, Joaquim JBS Aquela bestão de outra estrada De Cristino Castro Ai, meu Deus Pode vir aqui, pode vir aqui Pode vir O senhor Não tomo mais De minha paz Depois que fiquei sem você Coração vazio No peito tão frio Chorando e querendo te ver Começo com a lua E saio pra rua Tentando te encontrar Depois dos embalos Nas noites perdidas Sozinho eu fico a pensar Ai, ai, ai Bora, J O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você, o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você, o que é que eu sou? Nada, nada, nada Para Fini Produções, Barolho do Amar Produções em Brasília Para Renato Vieira É de Brasília, tamo junto aí, meu rei Para o supermercado Big Bom, galera dos paus Meu parceiro Tuta Produções Não como mais, perdi minha paz Depois que fiquei sem você Coração vazio, no peito tão frio Ali tu mais, você puxa o borró bom, né? E falo tua lua Tentando te encontrar Depois dos embalos Nas noites perdidas Sozinho eu fico a pensar Ai, ai, ai Bora, Regine! O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você, o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? O que é que eu sou sem... Ai, meu Deus! Nada, nada, nada Sem você, o que é que eu sou? Nada, nada, nada Olha o sucesso aí, minha irmã! E aí? Um conto de fata E um capinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa A linda da terra Mas tinha certeza E nada era pra ela E cá, meu benzinho E deve ser casaria Comigo, bebê E todo carinho Comigo casaria Olha, cola simbola Olha, cola simbola Olha, pega, jogador Sem dinheiro Amava a princesa Mas linda da terra Mas tinha certeza E nada era pra ela Mas tinha certeza Compartar o rei picando Quero ver, olha só Mais um dia Ela passou Sem ela saber Quando reuniu o amor Com ele Com ele foi Diga, meu benzinho Se você, minha Maria Tenho todo carinho Brasil Comigo casaria Olha, cola simbola Olha, cola simbola Isso é sucesso do Brasil Mas um dia Ela passou Com ele saber Quando reuniu o amor Como ele foi Aí simbola Alô, quieto, rapaz Se você, minha Maria E em todo carinho Comigo casaria Bora, Mari Janaína Galera Galera da Gruta Bela Alô, Mari Alô, Janaína Mari Janaína Segura o baixinho Baixinho, baixinho Segura o baixinho Bora, Naira, Fernanda Aquele cheiro, meu anjo Casimiro O neguinho Acostumado cantar Dançando Sempre fica falhando As palavras Mas é na hora da dança O microfone não pega muito bem Na boca, tá bom? A gente tem hora Que a gente se empolga Aí pega Eu vou ensinar você Como é que dança a dança É, Regênio Oi Mandar um alô especial Aqui pra Naira Fernanda Alô, Naira cantora Galera de Uru Suí Cheiro no coração Casimiro Oi Quer fazer comigo aqui, vai Vou fazer com você Me ensina Aí bota aqui pra lá Eu faço diferente Cadê Casimiro? Vem cá Olha só Ó Ó Ele faz assim Ação É Regênio Silva Oi Eu só quero que você Eu só quero que você Dá um espacinho aqui Pra me falar Do meu veterinário Doutor Eunice Vai Redenção Que queira Aquela alimentação saudável Pra seu Aquela alimentação saudável Pra seu cachorro Seu gato Sua vaca Seu boi É só ir lá na agropecuária Lobo Meu parceiro Doutor Eunice Ir lá em traduções É pra você levar A Nina lá Viu? Quem? 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 Alô, Bibi do escritório Alô Rianderson Galera do Novo Cingão Camelita também Da Palestina Dos Boys A galera que tá curtindo O Forzão Dovo Estilo Oi Doou É 20 reais Parece que eu lembrei aqui 20 reais A dancinha Fez o Pix Olha Olha Aqui o Nequi gosta Vuleiragem Aí tem ele aqui Ó Aí bate o Jó Ó Ó Ó Aí vai pra frente Ó A dancinha mais vuleira do Brasil Tá estourada Ó só Uh Um Dois Três Pra lá Olha só Ó Olha só Mais um dia Ela passou A dancinha vai Sozinha Sem ver Ó Quando Aí vai dar raiva aí Assim ó Ó Ele foi Viver Assim ó E cá meu benzinho Ó Se você me amaria E com todo o carinho Comigo Casari Ó Olha Vai Vai doutor da putaria Vai Toma Ó Ó Ó Dancinha puleira da porra Como é que é velho Vai Doutor da putaria Ela tá pedindo forró